Olá, bom dia, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer está em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU e uma série de outros compromissos. Agora ele participa da abertura da reunião de alto nível sobre grandes movimentos de refugiados e imigrantes. O encontro é na sede das Nações Unidas. Segundo a ONU, existem no planeta mais de 65 milhões de deslocados e refugiados. No Brasil, números atualizados mostram que no país cerca de 8.800 refugiados, sendo mais de 2.800 sírios. Eles fugiram da guerra na Síria, que já dura mais de cinco anos. E em Nova Iorque, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o Brasil tem interesse nas discussões sobre refugiados e imigrantes devido à situação do Haiti. Com a estabilidade política que já dura 12 anos, muitos haitianos vieram para o Brasil. O Brasil já recebeu dezenas de milhares. E isso é importante, porque a situação do Haiti é muito complicada, continua complicada e complexa. Coisa que, inclusive, conversamos com o ministro canadense. Porque o Canadá é outro país que participa. Lá, inclusive, tem tropas. Mas o Brasil é de longe o que tem o maior contingente. E já vão 12 anos. E a situação não resolve, não anda. Há um impasse a respeito de fazer a nova eleição, que já estava previsto, não aconteceu. Ou quem financia a nova eleição. Os americanos não estão mais dispostos. Os canadenses disseram que também não estão. Nem o Brasil tem condições financeiras para isso. Assim como o presidente Michel Temer, líderes do mundo inteiro estão nos Estados Unidos. Amanhã, eles vão participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. E é uma tradição o encontro ser aberto com o discurso do Brasil. A região metropolitana de Nova Iorque tem quase 20 milhões de habitantes e gente do mundo inteiro. Estima-se que pessoas de 180 nacionalidades vivam na cidade, a mais populosa dos Estados Unidos. A agitação normal de ruas movimentadas e trânsito intenso aumenta ainda mais às vésperas da Assembleia Geral da ONU. A cada ano, em setembro, Nova Iorque cedia a Assembleia Geral quando lideranças mundiais dos 193 países que fazem parte da ONU discutem os principais temas da atualidade. Nas mediações do prédio da organização em Manhattan, jornalistas, delegações e segurança reforçada dão o tom de como vai funcionar Nova Iorque nos próximos dias. O Brasil é um dos 51 membros fundadores da Organização das Nações Unidas em 1945, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E desde 1949, cabe a um representante do governo brasileiro tradicionalmente fazer o discurso inaugural da Assembleia Geral da ONU. Neste ano, pela primeira vez, esta responsabilidade vai ser do presidente Michel Temer, que fará o discurso inaugural da Assembleia Geral das Nações Unidas, aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. A Assembleia quer incentivar o debate de como colocar em prática os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que visam a promoção de um crescimento econômico inclusivo, a eliminação da pobreza e a proteção do meio ambiente. O presidente Michel Temer vai abordar estes assuntos no discurso de abertura do encontro, além de questões como a crise de refugiados, a reforma das Nações Unidas, a paz internacional e as mudanças climáticas. Já aqui no Brasil, começa hoje a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Paola de Hort, que está no Palácio do Planalto. Bom dia, Paola. Bom dia, José Luiz. Pois é, a ideia da campanha é deixar a caderneta de vacinação em dia, tanto a das crianças quanto a dos adolescentes, e diminuir os índices de abandono. O público-alvo da campanha são crianças menores de 5 anos e adolescentes entre 9 e 15 anos. A campanha vai até o dia 30 de setembro, mas é nesse sábado, agora, dia 24, que acontece o dia D, é o Dia Nacional de Mobilização. Nesse dia, todos os postos estarão abertos justamente para as pessoas que não podem ir se vacinar durante o horário comercial. E José Luiz, lembrando aí alguns números da campanha, são 36 mil postos fixos em todo o Brasil, 350 mil profissionais, e segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas quase 27 milhões de doses de vacinas. José Luiz. Obrigado, Paola, com essas informações que são muito importantes, principalmente para os pais e as crianças e adolescentes. Muito obrigado. Falar de esporte, então, nos Jogos Paralímpicos, o Brasil bateu recorde de medalhas. Foram 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, 72 no total. Todas as medalhas brasileiras foram conquistadas por atletas que recebem Bolsa do Governo Federal. E o incentivo continua, porque a meta agora são os próximos Jogos Paralímpicos em Tóquio, em 2020. E vamos ver agora mais um pouco do encerramento da Paralimpíada do Rio. A festa contou com muita música. Os diferentes ritmos colocaram o público e os atletas para dançar. no Maracanã, na noite de domingo. Teve também uma amostra do que vão ser os Jogos em Tóquio, no Japão. Uma mistura de tecnologia e tradição. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas Pedro Negri